Fala galera, vim para o game me trazendo mais um vídeo para vocês, gente. Tô continuando na segunda vez, eu já vi o que você disse, cara, que me viu, mano? Agora, pera, vai, 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 vai. Fala galera, vim para o game. Fala galera. Fala galera. Fala galera. Fala galera. Meu Deus, meu Deus. Fala galera. 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 equality das am dançar meninas. Fala galera. Fala. 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 Apenas mora. Por que? Fala. Ferro. Fala. Vamos lá. 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 Vamos lá.